E aí galera de volta ao South Park agora a gente vai para forjar as alianças com Caio e Cartman é tipo se eu passo na sala de casa com uma picareta na mão e nem Fundo é uma parrada trouxa que isso aqui velho vamos lá está eu gosto do seca E aí 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 Eu acho que eu já passei eu passei velho né que não Lá atrás Da casa do Cartman é essa aqui eu acho Essa? Não, deixa eu olhar Peraí eu tenho que ir aqui? Não, deixa eu olhar no mapa melhor É, eu tô aqui, eu tô errado É aqui ó Vão fi, corre Qual é a mãe do Cartman? Só vagabundo e cheiradora de coca Olha galera Peraí, peraí, peraí Eu estou ficando aqui para guardar a base Tem alguma coisa muito boa aqui Tem alguma coisa que você quer dizer? Tem alguma coisa que você quer dizer? Ah, o Commander Douchebag has decided to bless us with his presence Let's get started Humans and elves of Zaron A great evil has descended upon us After researching last night I believe we are facing a threat to our entire world Clyde's fortress of darkness is over four stories tall So far he has recruited at least 50 warriors É fio, o bicho está com o caldo do capeta lá É fio Você tem alguma coisa para dizer, Wizard? Não, nada Você acha que é meio engraçado como os elves do Middle Ages podem usar o PowerPoint? Vocês, isso é sério Clyde está tentando criar um armário da escuridão Eu acredito que ele está brincando com algo que ele não pode controlar Ele tem recrutado muitos de nossos amigos E então, a nossa única esperança é que as duas facções Se juntar as forças F*** Opa Nós não estamos com os elves Você tem uma melhor ideia, Wizard, f***? After what you elves did us at the Battle of Wormsley Woods? Você acha que nós nunca vamos confiar em você? É, você diz, Butter Isso foi o Jimmy's fault e ele me desculpa Oh, oh, nós estamos desculpando agora Como é que nós nos desculpamos por romper a regra de usar a mágica arcana? É O cacho é muito orgulhoso O bom força é o meu paladinho O único bom é o Dedo Elf Por que você não chupa minha rola Elf, Butter? Certo! Quando a gente não chupa minha rola Elf Não importa um pouco, Fallen Fallen está tirando por meus zumbis Nós vimos o que isso fazemos Nós melhoramos descobrir uma maneira de parar o clitor Ou não haverá um mundo para lutar Mesmo se juntarmos forças, não temos tantos guerreiros Então, nós recrutamos mais facções para nos juntar Os Pirates, a Federação e as garotas As garotas? Fudeu É, cara, nós não podemos convidar as garotas de fazer isso Não? Mas talvez o novo filho possa O novo filho tem o poder que ainda temos de entender Ele faz amigos no Facebook Ele é muito bom em fazer amigos no Facebook Ah, cara Acorda, Lourinho Toma uma porrada na orelha Só pangare Então tá bom Vamos ver pra onde que eu devo ir Vem, Stan, vambora Motherfucker Então é T ali, véi O moleque do Justin Bieber, véi Vem cá, eu vou dar porrada nos seus, véi Vem cá, filho, se você sabe o que é bom para você Vamo lá que eu vou dar picaretada na cabeça dessas meninas, tudo Vamo lá, vamo mostrar a vocês que é menstruação agora, fi Vem se na testa Vem se direto Vem te apresentar satanás agora, fi Então morre Dois tempos, por favor Arremata Morra, vagabunda Tá blindada Sabe o que é blindada Vou testar meu poder com você, véi Eu acho que minha mãe fez um trabalho muito saudável com a minha casa Com você mesmo, fi É, esse poder é muito difícil de usar Vamo lá, Stan Tão sangrando mesmo Só arremata, fi Sai fora, ô lésbica, vagabunda Toma O meu É Tua bola dura de base. Ó, de basquete na cabeça Ó, de basquete dói, véi Eu espero que ele não arremate Já tomei uma bolada de basquete na orelha aqui É Ele acha, eu te amo Eu te amo O que é isso? Os garotos querem nós brincar com eles? Eu vou te dar com as garotas, mas eu não acho que eles serão capazes de brincar com os garotos. Você deseja falar com as garotas agora? Puta que pariu, velho! Olha os quadros da parede! Sunshine! Puta que pariu! Jonas Brothers para todo lado! Vou brincar com eles. Ele não realmente fala. Isso é frio! Os garotos estão jogando um jogo de novo e o novo garoto quer nos juntar com a sua equipe. O que? Nós não temos tempo para isso! Algo muito grande aconteceu e nós temos que fazer algo! Eu sei, eu pensei que talvez ele possa ajudar. Oh, isso não é uma boa ideia. Eu coloco a ideia de Annie. Sunshine Sparkle! Emocentemente e coloco para que você tenha Lucia kill com Monica Wright. Ok, novo garoto, olha. Olha, tem terrível rumores que vão ao lado da cidade que nosso amigo Ali Nelson foi encontrado na clínica de aborto. Eu nunca fui para a clínica de aborto! Eu não sou uma garota! Nós não sabemos, mas nós pensamos que a garota que a garota que ela está expulsando os rumores sobre Ali é Monica Ryland. E então ela tem a galla para me actuar bem! Nós temos que saber para certeza se Monica Ryland é uma espécie de espécie ou não. Então, nós vamos enviar a Monica uma página de Facebook com a sua foto. E então, diga-me que você é o garotos de bebe de Lakewood. E você quer conhecê-la e perguntar o que é o garotos de bebe para seu birthday? E ver se ver se Monica vai tentar te atingir com você. Que pariu! Nós podemos ver se Monica é uma garota manipulativa! Certo! Faça essa tarefa para nós e as garotas vão considerar a sua solicita. Sparkle! Sunshine! Sunshine! Você vai encontrar Monica esperando você no parque. Tudo que você tem que fazer é pretender ser o garotos de bebe de longa distância. Quando o trabalho está feito, venha me ver. O que querem você fazer, lembrem que precisamos de ajuda. um魚 Howard uh... A gente tem que fazer isso para ver! Culminha... 1,2,3,2,3,1... Dá pra passar aqui não? Dá Sou ladrão mesmo Time Aí valeu o time Você salva a pátria sempre Vai lá Nossa, tem uns zumbis nazistas ali Vamos ver se eu luto contra eles Não, vou lá no parque mesmo Eu espero que você não esteja jogando esse zumbi game com todos Você quer a Baby? Não Baby Cadê a Lourinha? Lourinha é Baby Cadê a Baby? Tá aqui? Não Não, tá aqui, ó Tem a Lourinha aqui, ó Peraí Isso aqui é do esconde-esconde Billy tentou roubar meu lugar de altura, mas eu fiz ele ir embora Peraí Cadê a Baby? Já tá um pouquinho pra cima aqui Será que tá aqui, né? Ou essa Lourinha aqui que é a Baby Não sei que é a Baby, não, né, Fih? Tem um outro aqui Oh, hi Você deve ser Mike Então, você quer falar sobre a Baby, né? Bem, olha, Baby é minha amiga Eu acho que ela é muito bom Eu não sei se ela é o fim de tudo De todas as meninas Eu quero dizer, ela é um pouco Tooface, se você me perguntar Mas, hey, eu vi muito de sua profilidade E eu acho que você é um cara muito interessante Agora eu vou brigar com o namorado dela Fudeu Vamos lá, senhor Vou te dar uma marretada na orelha Seu vagabundo Seu vagabundo Vai tomar na orelha Chupa Stan, por favor, arremate Morra, seu safadão Qual é, rapaz? Tô com o poder aqui, Edu O poder dos... Eu não quero agradecer por sua ajuda Ok, então, vamos lá Você conhece a droga E aí? No novo criança, nós queremos agradecer por nos ajudar A determinar se a Monica fosse uma tia de face Ela realmente nos fez mal Mas, ele poderia ter sido a pessoa Que ela não tinha exposto rumores De Allie Nelson ir para a clínica de aborto Sim, então nós fizemos Vocês são os melhores Você vê, a coisa é Heidi Turner era suposto Deberto no palco de palco de palco Que você era o garoto de bebê Mas ela não Porque Heidi Turner é uma tia de face Que diz que ela me ama E tenta me atingirar na frente Certo, então Nós precisamos saber se Heidi Turner é a tia de face Que está espalhando rumores De Allie Que está espalhando a clínica de aborto Mas, para dizer Isso, você precisa de pessoas Que pensam que você era uma garota Certo 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 Vamos lá Certo E esse aqui É Você está seguro Você está seguro que você quer usar isso? Sim É Eu acho que Vamos lá Vamos para a clínica Que está espalhando Certo Certo Ok Agora, vá lá e vá para a sala de recordes E veja se Jesse teve um aborto Boa Olha Olha lá Eu sou uma menina de vestidinho com uma picareta Eita, Lili Olha lá Olha aí, gatinha Você veio aqui para abortar? Não, não fica preocupada não Que vai ser de boassa Então fica isso, né Eu estou com uma picareta do ex Você imagina o que é isso E eu vou saquear tudo que tem aqui Camisinha Ih Olha O feto ali, cara Ah, está bom, viu Tem um robô aqui, né Eu tenho uma ação no meu toba, gente Não sabe o que é isso Granada de veneno Olha aí, é um É um Mods, velho Puta que é o pariu Pera aí, habilidade Deixa eu colocar uma habilidade aqui Nível 11 Eu não vou pôr esse não Vou pôr esse aqui Não é de menininha aqui Olá, eu sou o Dr. Poon Lover Vá na mesa e isso não vai levar muito tempo Olha lá, eu sou o Dr. Machota Ei, um pouco jovem de estar tendo uma aborção, não é? Não é bem, nós temos uma espécie de booster Ok, só senta e relaxa Azeite plantio Pô, aborto, cara Ah, prendeu esse fita Vai, meu cu O que? Uau, nunca vi isso antes Você põe a porta Eu vou ter que ter essa coisa fixada Vá em um minuto Ai, eu sou o cara que tem o cu mais forte desse jogo, velho Pô, vamos cirúrgica, oba Beleza Vamos lá Bora, eu posso entrar Ah, tem uma câmera ali, rap Vamos ver Pentelhos, registro 2013 Aí Ah, que cara Seu Randy O que está acontecendo aqui, o PTA revisou essa tape que você trouxe A Taco Bell tem algo chamado Plan B Eles estão aqui procurando esses registros, mas Por que eles estariam interessados nos registros de ginecólogos das mulheres de South Park? Eu estou com medo agora que você conhece muito Nós temos dois mais que perguntam muitas perguntas Deixem com elas tranquilo Nós não podemos deixar ninguém descobrir o que nós estávamos lá Antes de você matar, nos diz por quê Por que a Taco Bell está tomando os registros das mulheres Vaginas de ginecólogos no South Park? Estou procurando algumas leituras do ESRB O que as vaginas de ginecólogos e Doritos Locos Tacos têm em comum? O ESRB está indo louco Caramba! Há uma avaliação aqui! O que é que está acontecendo aqui no Sector 7? Todas as unidades do Sector 7 agora! Segure o todo ombro, coloque essa mulher em restrição O que está acontecendo? A Secretaria de Taco Bell, sua clínica está infectada com o vírus nazi-zombi Vai ser feto do zumbi nazista E o que acontece? Eu sou alemão! Um deles? Matou uma machota, velho! Vamos lá! Vamos vasculhar aqui! Ah, aqui eu posso diminuir de tamanho! Onde que está? Onde que está? Não, na verdade deve estar aqui, ó Não? Aqui? Aqui, pode gnome Isso! E então, finalmente Há algo que está caindo dentro da floresta! Nove ratos zumbis, cara! Mas eu não vou matar eles, não Dessa vez eu vou jogar uma treta ali, ó Eu tenho um... Eu tenho um... Gostei Beleza, beleza E aí Como que eu vou passar aqui? Só isso que eu tinha que fazer? Lâmina mestra Beleza Beleza Beleza, vambora Não, uai Pra onde que eu vou? Beleza, vambora 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 Ah, tá Isso Ufa, fodeu ali Esqueci duro do dragão Ah, posso subir aqui Vamo lá Ah, olha ali um traveco, velho Na boca Qual é o efeito? Quick, coloca o seu doctor de medico, é a nossa única chance Colocar o disfarce de médico? Foi mal, peraí Colocar aqui Aê Ninguém move Oh, ah, ah, ah O que está acontecendo? Estou aqui apenas para uma operação Ah, lá você está, doctor Estou pronta quando você está Isso vai soar, doctor? Teehee Há algo que está acontecendo aqui Eu acho que eles podem ser zumbis Vá lá Fazer uma boa Com o que vai ser no seu cu Tá fudido, filho Oh, oh, oh Boa Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Isso é quase tão grande Como eu posso, doctor Quando nós ouvimos sobre como a Crippas só chegou Ok, ok, faça Estou pronto Aê 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 Ele conseguiu! Ok, então ele é um real docteiro. O que é isso? Oh, foda-se! Cuidado! Cuidado! Cuidado agora! O que é isso? O que é isso? Ele é um grande plantão! Ele está tudo! Mathers, onde você encontrou o alíno do fogo? Os vasos brancos estavam na caixa de fogo, senhor. O que poderia ter contato com ele na caixa de fogo de uma clínica de aborto? Oh, meu Deus! O que é isso? 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 Estão aqui para você, amigo! Pobreza! Olha lá, chão! Aqueles pequenos bebês são os caras que chão de sangue? Ah, eu vou ter que ver a Gnome sim. Tem jeito não. Isso mesmo. Cheguei, Zé. Ah, o cara. Isso é foda aqui, velho. Ah, hambúrgueres. Vamos lá, Butters. Vamos fazer o quê? Vou dar uma... Detonar nesse rato jumbi nazista. Vai pro quinto. Diga, Butters. Vai lá e... É, quebra isso. Ah, caramba. Vou deixar que eu mato. Vai pro quinto dos infernos, seu rato jazista do cão. Cão. Perda da puta. Aí, vambora, Butters. Chega aí, Zé. Pera aí. Como que vou quebrar? Ah, tá. E esse ratinho aqui? Aí, vai pra sala. Estão em todos os lugares! O que elas estão? É, um... 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 É... É, um... É, um... É, um... Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sei o que está acontecendo, não é? água aí beleza não é agora que eu tenho que tirar isso beleza 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 tem como cair aqui não tem não que eu vou ter que ficar grande é isso mesmo não é o dragão não vamos trocar traque só ratias traque só ratias ai caramba não é isso também não o cheiro mesmo aí vamos embora o caramba corre fudeu ainda bem que fez eu crescer do da coisa não zinha ser foda o caramba os bichos me tá inimível vai ataca tudo isso isso é isso aí vou dar bolada nisso ou agora o sorvente é fazer falta vamos lá é muito pouco e fala meu querido então a poção de cura e a tempestade sim eu vou morrer a minha para o saco feta do capê Não, eu tô fudido, cara. Vamos. É, vamos continuar picotando eles. Porque pretinho nem dá pra mexer, não. Não, caralho. Morreu? Morreu, morreu. Vou derrubar. Que doidão ali. Aí, fica atordoado aí, ó, capotado. Camisinha, velho, que eu peguei ali. O outro recordou? Ele tá vivo, reviveu. Mas que caralho, velho. Não, eu tô fudido, cara. Não, velho, esse cara tá revivendo, cara. Eles não morrem, não. Fudeu. Ele nem vai reviver o Butters, não. Tentar dar uma porrada aqui pra matar esses caras. Pelo menos os que tá morto. Aí. De novo. Vai, fi. Deixa eu... Fazer minha... Vou reviver o Butters, cara. Talvez o Butters me salve. Não sei. Sei, Butters. Vou derrubar um deles. Esse filho da régua aqui, ó. Tomar que o turno seja meu. Ah, capotei. Renascido. Aí. Beleza. Vai lá, Butters. Dá o toque da cura em mim. Não. Melhor você encher seu sangue. Vou nesse aqui. Não, vai nesse aqui. Isso aí. Vai pro saco, filho da Ego. Não, beleza. Vou dar um ataque nele aqui. Aê. Amator. Ufa. Nó, cara. Se você não tirar isso da tela, eles voltam, cara. Foda. É isso aí, é isso aí. A área está segura. Código Green. Não está segura. Doutora Machota está vivo até agora. Não está contenedor. O que você está falando? Não está contenedor. Você não entende. A gente está contenedor. 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 Ela tem o maior deputado que eu já vi. Você viu o que é isso? Não Vou jogar uma badalhoca nele pra ver se adianta alguma coisa Imune Imune a badalhoca? Ah, pra puta que pariu Caramba, eu devia ter encheu meu mana em vez disso Mas já era, vambora Aí Meu querido, enche meu mana aí Ah lá, dá um super ataque aí Oh, f*** Oh, velho É cordão umbilical, recupera o sangue Que merda Vamos dar uma apunhalada pelas costas pra ver se adianta Sangrando Vez dois, beleza Beleza Aqui, ó Toma um café torrado aí, fê Não, vou dar um choque nele Vamos lá Professor do caos Eu vou te sentir com o meu Mola Mola Manto caótico Manto caótico Ah, que beleza Ah, que beleza Tem muito Não, velho, ele sempre vai recuperar. Ah, eu vou destruir primeiro o cordão umbilical desse, não adianta, não. Ah, pra puta que é o pariu, velho. Ah, eu vou destruir o cordão dele. Isso. Ah, o caralho. Vai lá. Não chupa, trouxa. Pagaré. Deixa eu ver se ele vai adiantar outro sangramento aqui. Sangrando por cima, velho. Ei, becky. Chupa. Oh, f***. Beleza, vai pro Quindos Inferno, feto do capeta Kardashian. Beleza, beleza, beleza. A gente tem que sair fora daqui, Butters. O Skeeter realmente limpa essa barra com ele. A próxima coisa que você sabe, eles vão ter sopa no bairro. Vamos achar um lugar pra gente pegar uma carona. Vamos achar um lugar pra gente pegar uma carona. Tem carona aqui? Tem. 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 Tem.